160 quilos de linguiça transportada de forma inadequada. Essa é a quantidade de material apreendido pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, durante uma operação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária na BR-458, soa no Vale do Aço. Gente, é muita coisa, hein? O alimento foi recolhido e descartado em um aterro sanitário em Dom Cavate. O médico veterinário Gustavo Moreira, ele falou sobre isso, ele vai esclarecer. Põe ele para falar aí, ô diretor. Hoje a gente teve a oportunidade de fiscalizar vários veículos, né? E a gente acabou pegando 160 quilos de linguiça. Essa linguiça estava sendo transportada num carro inadequado, uma fiorino, sem refrigeração. E essas linguiças, elas não tinham selo de inspeção. Então elas não passaram por nenhuma qualidade, não tinha origem essa linguiça. Então ela foi apreendida, a gente colocou ela no carro e levou ela até o aterro sanitário no município de Dom Cavate. É porque quando a gente compra o produto, a gente vai lá olhar a etiqueta, né? Ver de que é composto, se tem alguma química, se não tem. Se tem corante, se tem não sei o quê, se tem sódio. Então tem que ter a etiqueta. E tem uma parte lá que é uma inspeção, né? Que foi verificada que aquela empresa tem autorização. Se não tiver especificado, não estou dizendo que a empresa não tem autorização para isso. Mas no ato do transporte, foi configurada a irregularidade. Tem que transportar essas coisas aí perecíveis em um carro frigorífico, né? Um carro que tem a câmara de ar. Aí, está irregular esse carro. Triste, né?